Se você tem estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo corrar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Bem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca Sai do seu olhar Se tem silêncio Deixa o amor entrar Pra ter tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você tem estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Chega perto e diz Anjo Vem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca Sai do seu olhar Se tem silêncio Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você tem silêncio Amém.